Na esplanada dos ministérios, o governo dá ritmo ao convencimento dos parlamentares. O secretário da Previdência, Rogério Marinho, passou a manhã com deputados do PSL, o partido do presidente, Jair Bolsonaro, e a maior bancada da Câmara, com 55 deputados. Ouviu que os deputados receberam bem a proposta e que ela deve, sim, ser aprovada na Câmara. O governo agora quer cuidar das pessoas mais pobres, que mais necessitam, que ganham menos, até um salário mínimo, ou R$ 1.500,00, que são 75% ou mais da população. Qualquer pessoa com responsabilidade e compromisso vai aprovar a reforma.